Pronto, gente, a nossa última aula é aula de arte. E, como a Páscoa tá aí, né, esse fim de semana é a Páscoa. Então, nós vamos fazer um trabalhinho de Páscoa, um coelhinho. Lembra que a gente já fez um coelhinho de dobradura, agora nós vamos fazer um coelhinho diferente. A gente vai fazer, vocês vão pegar o papel, desenhar a mão de vocês. Então, vão fingir que eu desenhei minha mão no papel, certo? Desenhei a mão no papel, marca o mindinho e o dedão, marca aqui como se fosse pra dobrar. E no dedo do meio, vocês marcam um pontilhado que nós vamos cortar ele, porque ele é muito mal criado. Então, a gente vai pegar, vai recortar. Vocês vão ter assim, ó, tá vendo? Recortou, vai tá aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse aqui. Quando a gente cortar isso aqui, a gente vai ter a mãozinha assim, certo? Só que aqui a unha já tá feita com a coisa. Vocês fazem nos dois dedos a parte interna da orelhinha. Aqui no meio, vocês fazem o rostinho do coelhinho. E não lembra que eu falei que a gente ia dobrar as pontas? Dobra uma ponta, dobra a outra e faz as patinhas do coelhinho. Vocês vão fazer isso, colar no caderno de desenho, de preferência fazer um fundo bem bonito, fazer uma paisagem. Como o coelhinho tá branco, a folha do caderno é branca também, pinta o fundo, né? Faz o céu, faz o chão tudo direitinho pra ficar colorido e destacar o coelhinho. Tá bom? Essa é a atividade de arte de hoje. A nossa última atividade. Amanhã vai ser o primeiro feriado dentro de quarentena. Não tem muita graça, né, gente? Porque a gente já não pode sair, não pode viajar, não pode fazer nada. Mas é Páscoa, pensa que vai ter chocolate. Aqui no mercado pode ir, né, gente? Então pode comprar chocolate, comer chocolate. Esperar o coelhinho trazer o chocolate, né? E boa Páscoa pra vocês. E até segunda. Tchau, tchau.